Depois de conquistar pistas de dança internacionais, a batida do funk se aproximou da melodia do choro. E dessa mistura improvável, surgiu um novo ritmo musical na noite carioca que você conhece agora. A batida do funk dá a partida. E os músicos respondem. Um DJ com 20 anos de bailes nos morros cariocas e um grupo de choro criado há sete anos, resolveram se unir para tocar um samba clássico. O morro não tem vez. Centro da boemia, a Lapa, onde novos talentos têm um público fiel. Foi aqui o encontro do grupo Tira Poeira com o DJ Sunny Pitbull. O nome da música é O Morro Não Tem Vez. Eu falei, ah, tem que puxar coisas do morro, coisas da favela, coisas do samba, de capoeira, música africana, dá para misturar isso tudo. A mistura é generosa, tem até rock and roll no solo típico de guitarra com o bandolim elétrico. E um berimbau na máquina do funk. É um ato também de misturar a cidade do Rio, misturar tendências, misturar ideias que muitas vezes não estão misturadas. Choro, samba e funk têm origens na malandragem carioca. Quando surgiram, os três sofreram preconceitos. Mas com a habilidade de um jogador de sinuca, conseguiram fazer pontos na cultura brasileira. E hoje dão tacadas perfeitas em todo o mundo. Sunny Pitbull toca um funk de balanço puro. Nas vistas internacionais, ninguém resiste ao som do tamborzão. O trabalho do conjunto Tira a Poeira também corre o mundo nas gravações com estrelas como Maria Bethânia. O futuro da música é esse, é a interação e misturar. Isso faz toda a diferença. Música